E a gente começa falando do crime ambiental na praia de Atalaia, em Aracaju. Nesta segunda-feira, a mancha escura diminuiu, mas a água continua imprópria para o banho. Amostras coletadas devem ajudar na identificação dos responsáveis pelo crime ambiental. Nesta segunda-feira, a mancha escura desapareceu da orla da Zona Sul. Cerca de 4 quilômetros de praia foram tomados pelo material ainda de origem desconhecida. Durante todo o final de semana, 85 agentes da Petrobras limparam a área afetada. O que podemos observar é que as consequências, neste caso, foram as mínimas possíveis. Naturalmente que tem um tipo de consequência que não dá ainda para vislumbrar, além daquela que foi de sujar as praias. Porém, agora, nós estamos junto com esses órgãos Petrobras, Marinha, que tem feito a investigação no mar, junto aos navios, para identificar a origem, o que causou esse derramamento de óleo nas nossas praias. Várias amostras do material foram coletadas para análise. Depois do trabalho de limpeza da faixa litorânea da capital sergipana, a areia e a água voltaram a ter as cores de antes. Resta saber se a praia está própria para o banho. Há uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, que determina que quando a praia, tanto a parte da areia como das águas, estiverem com a presença desses elementos decorrentes, digamos assim, de petróleo, derivados de petróleo, da cadeia de petróleo, torna-se inapropriada para o banho. Então, vamos lá.